Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Naura Included na nossa base de todas as conquistas e faltou alguns detalhes aqui no layout do episódio passado, inclusive é que eu já até abri aqui infelizmente, com essa quantidade de vapor que a gente vai utilizar aqui dentro e mesmo que a gente coloque algum líquido embaixo para ajudar no resfriamento o amálgama de ouro absorve a temperatura muito rápido, ele é um termorreativo então o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse layout, o resfriador aquático, por um de aço então essa é a primeira alteração que a gente vai fazer, a segunda alteração é colocar um pouco de petróleo aqui dentro então eu já dei uma abridinha aqui, eu vou desabilitar o reparo dessas estruturas aqui para eles arrumarem só quando tiver... infelizmente eu não posso clicar e fazer tudo isso de uma vez, né? devia ter uma ferramenta para desabilitar o reparo, mas eles não colocaram não bom, vamos colocar aqui a prioridade alta nisso aqui e aí eu vou finalizar aquela parte ali de cima o que faltou aqui na parte dos... eu vou colocar mais um bloco aqui para poder pôr o meu fio d'água aqui em cima então vamos pôr um resfriador aquático aqui de aço ó, ganhou o ponto de construção ali, quem é? não deu para ver quem era, mas ganhou o ponto de construção, na verdade dá para ver aqui ó o mogo gamer tá, estão construindo ali, vamos construir isso aqui e aqui nós vamos jogar o que? é... petróleo bruto ativar autoengarrafar, prioridade 10 vou colocar aqui para carregar isso aqui rapidamente vamos dar uma olhada aqui na parte do fio é... eu já deixei disponível aí a... a... a blueprint porque eu fui pro... pro... pro modo caixa de areia para fazer alguns testes, né? e... e aí eu vi que dá para a gente aproveitar isso aqui de uma forma até razoável dá para a gente aproveitar essa energia gerada aqui como é que eu vou fazer? eu vou... desconectar esse fio aqui desse lado hum... até aqui vou desconectar esse fio né, eu vou desconectar ele da energia totalmente vamos pôr prioridade 9 aqui tá, e eu vou inverter esse fio esse fio aqui ele vai descer por aqui e vai entrar até que eu não posso descer aqui que aqui eu tô querendo colocar o... e ele vai entrar aqui assim esse fio aqui na verdade não sai nem esse nem esse o que vai sair é esse aqui vou deixar ele colocar ali o... o petróleo aí fica mais de boa tá, porque eu vou pôr aqui ó um... deixa eu ver o que eu vou fazer aqui eu vou... a turbina eu não vou desligar isso aqui tá errado né, claro eu falei que eu tinha que inverter o sinal porque é o seguinte esse aqui vai sair direto para um interrompedor de energia aqui ó esse cabo aqui e este outro cabo aqui ele vai para uma porta não Marcelo precisa colocar a porta não não precisa só que se você não colocar a porta não os... os transformadores vão ficar funcionando vão ficar carregados né então eles vão ficar gerando calor tá, então é só por isso só que eu vou pôr a porta não ali aqui aqui volta a ser prioridade 10 será que não vai quebrar? 75.2 será que... quebrou deixa eu ver aqui depois eu vou pôr um interrompedor aqui ó nesse ponto e aí esse interrompedor ele vai desligar a energia vinda de lá acho que a blueprint que eu mandei para vocês tá um pouco diferente isso aqui mas a ideia é a mesma acho que tá passando em linha reta aqui acho que é só essa a diferença aí já começaram a jogar o petróleo ali vamos deixar entrar uma quantidade razoável aí de petróleo porque... aqui já tá no vácuo aqui dentro ó já é vácuo então quando eu começar a jogar água aqui a água vai ocupar essa parte aqui de trás aqui e vai empurrar o gás pra cá se tiver como o gás sair ele... ele vai sair a temperatura da água aqui já tá a 37 graus e aí esse outro layout aqui de baixo eu vou... eu vou fazer de uma outra forma vou mudar o formato desse layout aqui de baixo aqui vou fazer ele um pouco mais late game tá? porque aí a gente vai colocar os transformadores e a bateria dentro do sistema de vapor tá? que aí vai ajudar no aquecimento preciso que eles acelerem essa parte aqui quanto tem de petróleo aqui já? tem pouco ainda quem tá responsável por entregar isso aqui? mogogamer beleza também tá fazendo tudo né? tá construindo, tá entregando é o bichão mesmo tudo certo aqui a base tá bem estabilizadinha opa, o que danificou aqui? como esse cano danificou? aaaah o cano tá a 184 graus se a água fica parada aqui dentro para tudo transfere o calor pra água né? e a água acaba evaporando eu descobri o que foi que aquela hora danificou o meu o meu desalinizador foi um bicho do óleo o bicho do óleo ele deslizou por cima da água aqui ó e soltou petróleo aqui em cima da bomba deixa eu ver como é que tá a situação aqui beleza, tá funcionando ainda normal o quanto tem de petróleo aqui? aaaah 203 kg aqui do lado 204 kg vai dar mais ou menos 100 kg tá bom vamos mudar aqui pra água agora a água eles conseguem trazer mais rápido vou falar em água, deixa eu já secar aqui isso é isso mesmo exatamente isso só que esse cloro não consegue sair daqui pra esse cloro sair daqui eu teria que colocar aqui um bloco permeável aí esse bloco sai e a água não formando o vácuo ali não sei porquê formou esse vácuo interessante temos quanto de água? tem pouca água vou deixar entrar mais um pouco de água no sistema aí ó agora tem água aqui também então quando eu desconstruir a torneira o oxigênio tá sendo empurrado pra cá não sei porquê o que aconteceu aqui? deixa eu ver aqui no painel de gás não era pra esse oxigênio estar empurrando pra cá com a massa desse oxigênio 1 kg? não, tem alguma coisa errada agora sim quanto temos de água aqui? 5 kg ainda acho que a água tá descendo aqui né uma quantidade é, tem 200 não, aqui já tá bom aqui já deu aqui a água desceu pros lados aqui depois que a água evaporar e eu acho que eu preciso limpar o chão aqui também que se deixar muita coisa no chão eu corro o risco do do que tá no chão poder virar terra tem alguma coisa ali que possa virar terra vamos pôr o interrompidor de energia aqui e esse cabo vai ser conectado aqui vai ficar uma bolinha de oxigênio lá pelo visto hein a não ser que eu faça isso aqui primeiro só não quero que não, pera aí, ainda não ainda não, ainda não, ainda não calma aí, deixa eu tirar o lixo ali de dentro acabei de falar e já ia fazendo besteira dispensador automático pode ser pode ser aqui mesmo como é que tá? a temperatura já baixou, já posso reparar tudo aqui ativar ativar, não dá pra copiar as configurações mano é uma porcaria esse negócio do reparo no jogo faz muito tempo que é bugado isso mano no jogo antigamente eles nem reparavam mesmo que o duplicante tivesse a prioridade máxima de limpar construir tanto faz eles não reparavam simplesmente ignoravam e aqui a gente vai pôr um limite nessa bateria abaixo tá? tipo uns 20% uns 20% por quê? porque se eu deixar muito alto esse limite aqui a energia que essa turbina vapor gerar vai ser dissipada essa bateria inteligente vai perder porque ela perde 400 joule por ciclo beleza voltou a funcionar começar a subir a temperatura dessa água já já temos vapor aqui tudo coletar vamos dar um K10 aqui pra limpar isso aqui rapidinho não tem muita coisa e aqui eu construo o bloco de volta aqui só pra não ficar nada além de vapor e petróleo aqui dentro ou aqui em cima aqui mano ai caramba decidi aumentar a prioridade ali tem uma garrafa poluída de água poluída não tem problema ela vai evaporar ok tiro isso aqui cancela isso aqui e vamos fazer um bloquinho adiabático aqui só pra deixar ali dentro sem nada essa garrafa não vai me atrapalhar não sei que ela faça um pouco de oxigênio poluído mas eu acho que ela não vai fazer não mesmo tendo 230 kg ali acho que ela não vai fazer não se fosse fazer já teria feito ela tá dentro da água nela não evapora tá certo? tô viajando ok e esse aqui seria o layout final ótimo ó já tá funcionando o sistema do lado de lá só que o que eu tenho que fazer aqui eu tenho que aumentar esse limite aqui ó quanto mais alto eu colocar ele melhor porque se eu deixar a água muito fria a água que tá girando aqui muito fria vai abaixar demais a temperatura do vapor e não é a minha intenção eu quero deixar essa água aqui o mais quente possível aqui embaixo ó tá vendo a água tá ficando a 89 graus eu quero deixar ela o mais próxima possível do ponto de evaporação eu não quero que essa água fique tão fria entendeu? vou tá gastando energia à toa se eu manter ela muito se eu diminuir demais a temperatura do vapor aqui eu só quero baixar a temperatura suficiente para ela condensar ó aqui tá pronto e como é que tá funcionando o sistema agora tá vendo? enquanto a bateria tá descarregada que ela tá pedindo energia né ela tá pedindo energia ela deixa a energia passando por esse interrompedor aqui tá? esse interrompedor de energia ela deixa passando deixa eu explicar a automação aqui tá vendo? ela vem daqui e ela permite a passar energia é verdadeiro tá? enquanto a energia tá passando por aqui os transformadores estão desligados então eles não estão gerando calor tá? eles não estão gerando calor né? porque estão desabilitados pelo sistema de automação quando a bateria atingir 20% o que que vai fazer? vai inverter esse sinal então a bateria vai mandar um sinal falso pra cima ele vai inverter vai ligar essa energia eles vão mandar energia pra cá pro sistema e vai gastar esses 20% da bateria e aí esse sinal negativo aqui o sinal falso vai fechar esse interrompedor quando esse interrompedor fechar a energia para de vir daqui ó tá? ele vai cortar a energia que vem daqui e só vai alimentar através dessa energia aqui então vai ficar essa chave aqui vai ficar invertendo a energia que vai entrar no sistema tá? então deixa aí rolando até fazer vapor quando fazer... aqui tem que esperar chegar a 125 graus quando chegar a 125 graus aí o sistema começa a funcionar de fato até lá tem que esperar isso aqui esquentar mesmo tá no vácuo aqui tudo no vácuo beleza só deixar esquentar o suficiente pra virar vapor aqui essa parte aqui agora é só aguardar agora vamos pra essa aqui debaixo que eu vou montar o mesmo sistema só que eu não trouxe energia pra cá né e eu vou mudar esse sistema aqui então o que eu vou fazer eu vou abrir aqui vou abrir aqui até aqui só essa área eu já vou fechar isso aqui nem adianta eu construir agora senão eles vão começar a tomar dano aqui eu tenho que abrir também pra eles construir a parte superior e parabéns você tá preso mas eu vou te tirar daí vou te tirar daí e aí eu levo essa água pra lá pronto o que que eu vou fazer aqui eu vou descer mais alguns blocos aqui e eu quero inventar uma outra coisa aqui pra quem gosta de sistemas mais fechados né uma coisa mais fechadinha aqui o que que eu vou fazer eu vou criar um sistema aqui que ele vai eu espero né pelo menos que ele se auto alimente como é que eu vou fazer isso primeiramente eu vou criar aqui a parte da minha da minha célula né então eu vou ter aqui uma bomba ela não precisa ser de aço mas eu vou fazer ela de aço tá isso aqui eu tô inventando agora tá isso aqui eu não pensei no que eu ia fazer não então pode ser que eu desista aqui no meio do caminho e faça outra coisa mas eu acho interessante ver esse processo criativo não precisa ser de aço aqui ela vai ficar na verdade ela pode ser aqui na verdade ela deveria ser aqui porque o meu oxigênio vai pra esquerda mas deveria ser aqui ó tá então vamos fazer o seguinte vamos mudar ela de lugar enquanto lá em cima vai virando vapor né a gente vai desenvolvendo essa parte aqui humm ela pode ser aqui é perfeito aqui ela vai ficar boa nessa altura aqui porque aqui nós vamos trabalhar com a bomba de hidrogênio hidrogênio ou a gente pode simplesmente armazenar esse oxigênio aqui infinitamente porque a gente não vai usar ele acho que eu vou fazer isso depois se der vontade a gente tira ele daqui acho que eu vou fazer isso sim colocar aqui vamos só armazenar o oxigênio esse sistema inteiro aqui ele consegue funcionar com é com dois geradores a hidrogênio fora o que vai produzir daqui da turbina né tá o interessante é não atualizar tá porque é geradores isolados não é legal deixa eu ver acho que aqui acho que aqui dá bom né esse tamanho aqui acho que dá pra gente trabalhar aqui legal então o que vai ter aqui dentro dois geradores de aço qual que é o problema aqui o problema é que eu não vou conseguir colocar os líquidos ali porque não vai caber a torneira aqui em cima mas aí eu desconstruo aqui coloco a torneira depois eu desconstruo a torneira é beleza então o que que eu vou ter aqui dentro eu vou ter dois geradores será que eu tenho espaço para colocar tudo que eu quero aqui dentro que eu ainda preciso de uma bateria inteligente que ela pode ficar aqui e eu precisaria ainda colocar aqui dentro dois transformadores eu precisaria otimizar melhor esse espaço que eu tenho aqui se eu passar esse aqui tá errado né ele tá de amálgama de ouro então ele vai ser desconstruído então aí vamos acertar isso aqui o que que eu posso fazer aqui para melhorar esse sistema isso aqui tem que sair aqui essa bomba aqui ela vai trazer hidrogênio então direto para cá e o excedente de hidrogênio eu posso trabalhar com o excedente aqui poderia tirar ele para algum outro lugar né vou deixar pronto aqui deixar passado até aqui a tubulação que aí depois a gente vê que a gente pode fazer com o excedente mas eu acho que eu não tenho espaço suficiente para fazer o que eu quero aqui mano a não ser que eu quebre essa quina aqui ó mesmo se eu quebrar essa quina o que que eu posso fazer aqui se eu construir nessa altura aqui colocar esse sensor aqui nesse ponto aí aqui ficaria o resfriador aquático aqui caberia uma bateria e não caberia os transformadores esse que é o problema não tem espaço para pôr os transformadores aqui a não ser que eu deixe um gerador a hidrogênio só e eu acho que ele consegue manter o sistema mesmo sem atualizar mesmo sem atualizar porque não vai ser o tempo todo que vai resfriar a água então talvez um funcione então aqui nós temos que colocar o chãozinho né para pôr o resfriador aquático ali de aço de aço claro esse cano aqui não era para estar quebrado porque ele vem para cá como é que está lá em cima a temperatura vamos dar uma olhadinha 97 graus está quase lá estão reparando ali já é sinal que eles não tem mais muito o que fazer vamos lá vamos continuar no nosso processo criativo aqui e aqui dentro eu vou trabalhar com dois será que eu tenho aço? tem certinho mano só que faltou não, não faltou eu tenho certinho mesmo e uma bateria de aço também ué não cabe aqui? a saída de líquido está ali não, não tem problema tiro ela daqui nossa já desconstruíram caramba tão eficiente tão eficiente que eu não estou nem reconhecendo tá, essa bateria ela tem que estar no sistema então nós vamos usar aqui cabos condutivos que vão ligar esse sistema aqui será que eu posso? acho que eu devo na verdade né? ligar direto aqui esse sistema e aí só esse gerador vai ser desligado pela automação acho que aqui eu nem preciso fazer tá eu tenho que pôr depois do acho que eu não preciso acho que eu não preciso aqui do e os transformadores não preciso dos transformadores aqui mano nesse sistema aqui porque os transformadores seriam para retornar a energia da turbina mas eu não preciso aqui deixa eu ver, deixa eu pensar vou jogar a energia daqui para cá quando essa turbina funcionar esses daqui ficam desligados o que eu posso fazer? quando chegar no... tá, peraí vamos fazer de aço mesmo eu acho que eu posso fazer dessa forma ah, é claro que tinha que ter coisa aqui que ia zoar tudo né? deixa eu colocar aqui um líquido aqui dentro e vou pôr prioridade 9 aqui interessante, interessante isso aqui é para quem gosta mais de coisas mais autossuficientes né? isso aqui seria para quem gosta para a galera que gosta de um layout mais autoeficiente que não precisa de uma energia externa para manter o sistema funcionando ah, lembrando que a água aqui ela vai ter uma prioridade prioridade para trás né? ela vai ter uma prioridade para trás que vai ser a prioridade da da célula certo? esse sistema aqui vai alimentar aqui e vai alimentar a bomba aqui então faltava a parte energética ainda acho que acho que ah, eles não terminaram de construir o cano e está vazando aqui ó está dando dano de sobreaquecimento ali fazer o que né? agora tem que pôr a saída em outro lugar né? saída de líquido aqui vamos colocar ela pode ser aqui mesmo não vai fazer muita diferença será que vai alagar ali embaixo? acho que não mano, acho que não dá para alagar ou dá? tá, vamos testar mas eu acho que dá para pôr ali seria interessante deixar aqui dentro no vácuo? mano, acho que aqui seria interessante jogar um pouquinho de petróleo aqui também seria legal hein? ou não, não, aqui não precisa aqui não precisa não tô, 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 tô falando besteira então aqui vamos jogar o petróleo só um pouquinho quem tá vindo aí? só um pouquinho não esquece se passar de 35kg se eu não me engano na parte inferior ela inunda tá? ela vai inundar na parte superior se eu não me engano pode passar de 200kg eu acho na parte superior é que depende muito do líquido pronto chega agora vamos jogar uma água pode ser água poluída? não caramba, eu tenho chumbo derretido disponível água salgada eu tô com medo de evaporar aqui mano vamos fazer uma garrafinha de petróleo refinado? cadê minha base? ela tá aqui opa providência providência é uma garrafinha de petróleo refinado aqui eu tenho algum encanador? quem é que é o encanador? é o codex ó o bicho do óleo soltando aqui ó miserável, peguei você é ele que tá zoando o meu sistema ó aí era isso que eu queria agora deixa eu dar uma secada nesse cano só uma garrafinha só cadê o menino codex? aí chegou faz uma garrafinha aí tá bom, chega só pra eu ter o suficiente pra... ixi maria me perdi aqui, cadê? ah tá aqui e agora aqui petróleo faltou automação né? ah entrou o gás ali mano pra sair esse gás daqui eu tenho que pôr um bloco permeável aqui constrói aqui por favor põe de volta ah já deu nem precisa opa o bloco permeável vai sim mas vai do lado de cá só falta o oxigênio ir pra cima né? tá, aqui viria muito de longe o cabo de eletricidade pra ligar esse sistema aqui ele teria de vir muito de longe uma bomba aqui, aqui pode ser amálgama de ouro aqui pode ser temperatura baixa acima de 900 temperatura alta né? acima de 900 liga e abaixo de 10 desliga pra não gastar energia à toa a gente tem energia de sobra mas a gente não precisa jogar fora também né? bom, isso aqui é o início da ideia tá? a gente vai continuar esse layout aqui no próximo episódio não pode ficar muito longo mas o processo criativo é mais ou menos esse você pega uma ideia que você teve e aí você vai lapidando, lapidando, lapidando até que você chega no layout e você fala bom, esse aqui é o layout ideal então a gente vai dar mais uma lapidada ainda nisso aqui e no próximo episódio a gente vê o que a gente consegue aprontar, beleza? então a gente se vê no próximo episódio valeu e falou! é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo é isso aí e aí é isso aí é isso aí